Boa noite, webespectadores da TV Itajubá. Mais uma vez, com exclusividade, vocês estão conferindo as primeiras imagens da chegada do Papai Noel aqui para esse Natal encantado no Parque Municipal. É uma outra forma de comemorar os 200 anos de Itajubá, fechando com chave de ouro, né? Vou pedir para o nosso cinegrafista filmar, tem bastante gente aqui, tem muita gente aqui. O pessoal veio realmente preparado, está todo mundo aí com o guarda-chuva. Eu não sei se o povo já esperava por isso, até mesmo se o Papai Noel esperava por isso. Porque o Papai Noel vai vir do quê? Ele vai vir aqui de barco, aqui no lago, gente. Vai ser uma entrada, de fato, triunfal. Bom, lembrando que vocês estão acompanhando as imagens do programa TV Itajubá Eventos. Será que o Papai Noel veio com o guarda-chuva? Vem com o guarda-chuva também, gente? TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Vocês estão vendo aí as imagens do pessoal aí, na expectativa da chegada do Papai Noel. Pode trazer aí toda a sua família para estar conferindo esse Natal encantado, o Natal de Luz, aqui no Parque Municipal. Lembrando que, pelas imagens vocês podem ver, que está bem decorado aqui em torno do lago. Também tem o Palácio, onde tem várias estruturas bem bonitas de enfeite de Natal, para você poder tirar foto, você com toda a sua família. Toda aquela estrutura, de fato, Itajubá inteiro não viu em 200 anos. E nós estamos aqui acompanhando com exclusividade, aguardando a chegada do Papai Noel. Vou pedir para o nosso cinegrafista filmar, do outro lado lá, o pessoal que está aí na expectativa. O pessoal está na expectativa, então vamos ver. Vamos aguardar. Olha só que bacana, gente. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista dar um... Está muito bacana aqui esses enfeites. A TV que pega no seu celular. De fato, o pessoal está marcando presença aqui. Está uma grande quantidade de pessoas aguardando ansiosamente pela chegada do Papai Noel. Boas festas. Realmente, está bem caprichada a decoração aqui. Boa noite. Boa noite. Está muito ansiosa para a chegada do Papai Noel? Sim. Você escreveu a cartinha para ele? Mais ou menos. Ainda não. Mas o que você... Você já pensou no que pedir para ele? O que você vai pedir para ele? Um carrinho para eu andar aqui no parque. Olha só, gente. Um carrinho para ela andar aqui no parque. Olha só, gente. O Papai Noel chegou. Olha só que bacana, gente. Esses fogos de artifício. Marcando a chegada do Papai Noel aqui no Natal encantado aqui no parque. No Natal de luz. O evento Itajubá também que pega no seu celular. Mostrando para vocês com exclusividade os principais eventos de Itajubá e região. As crianças estão todas ansiosas aqui para a chegada do Papai Noel. Vocês podem ver os olhinhos brilhando. Realmente é uma expectativa muito grande. Tanto da parte das crianças quanto dos adultos que estão ansiosos para que as crianças entreguem as cartinhas. Está bem bacana aqui, gente. E o bacana é o seguinte, que nem a chuva intimidou o pessoal. Nem a chuva foi empecilho para que o pessoal viesse aqui. Está prestigiando a chegada aqui do Papai Noel. A TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. A TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Vejam só, gente. O Papai Noel está chegando. As crianças estão aqui super ansiosas para a chegada do Papai Noel. Olha só, gente. Que lindo. Que lindo, gente. Realmente, esse Papai Noel está muito chique. Olha a entrada triunfal dele, gente. Olha que coisa mais linda. Gente, está muito lindo aqui. Olha só, gente. Olha só, que bacana. Realmente, a administração da Prefeitura Municipal de Itajubá caprichou nessa chegada do Papai Noel. Está muito lindo isso aqui, gente. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. É a única que está transmitindo ao vivo e basta para você com exclusividade. Essas imagens maravilhosas desse Natal de Luz aqui no Parque Municipal de Itajubá. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Eu não sou mais criança, mas eu estou com uma expectativa bem bacana também para a chegada do Papai Noel. Porque realmente, gente, está muito lindo isso aqui, gente. Está muito lindo mesmo. E olha lá, o Papai Noel está chegando. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Realmente, está muito bacana, gente. Vale muito a pena. Olha só, gente, que lindo. Quero mandar um abraço para todos os que estão nos assistindo, acompanhando aí com exclusividade. Quero mandar um forte abraço para o Ivan Oliveira, para o Paulo Dota, que é um amigão aqui, é parceirão aqui da TV Itajubá. Para a Gilsa Moura Pedrosa, para a Dulce Monteiro. E vocês que estão aí acompanhando, vocês, 157, nesse momento que estamos acompanhando, 159, pode deixar aí esse recadinho para a gente. Reinaldo Domingues, vamos mandar um abraço aqui para a Viviane, Enésio também. Tá, gente? Vão deixando aí seus comentários. E venham, venham nos próximos dias aqui para estar conferindo essas decorações aqui do Parque Municipal, porque realmente é um Natal de luz. Desejo a todos boas festas e fiquem aí com as imagens aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Olha, gente, bem pertinho aqui da gente, olha, olha, gente. Olha só, gente, tá muito lindo isso aqui. Gente, que lindo, que lindo. E olha só, gente, Papai Noel está bem próximo aqui do pessoal. Olha só, Papai Noel está bem próximo aqui. Em nome de toda a equipe da TV Itajubá, quero desejar a todos que estão nos acompanhando, boas festas. Pessoal, curtam a página da TV Itajubá e não percam os principais eventos aqui de Itajubá e região. Veja só, Papai Noel e seus ajudantes também tem um anão também, olha só, gente. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Só que pela TV Itajubá vocês conferem com exclusividade a chegada aqui do Papai Noel nesse Natal de luz. Desejo a todos um Natal repleto de luz, com muitas bênçãos e que vocês possam não perder a oportunidade de vir até aqui para estar prestigiando todos esses eventos que estão acontecendo em comemoração ao Natal aqui no Parque Municipal de Itajubá. A TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. E o Papai Noel está chegando aqui, está parando aqui o barco. Tem um movimento muito grande aqui de pessoas, também quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Vejam só, gente, a alegria dessas crianças, a alegria desse povo itajubense que está aqui no Parque Municipal prestigiando aqui a chegada do bom velhinho. Será que ele vai receber as cartinhas, as crianças? Com certeza, será que teve alguma que escreveu para ele? Daqui a pouco a gente vai conferir mais. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Só a TV Itajubá para mostrar com exclusividade a chegada do Papai Noel aqui no Parque Municipal. Não perde tempo não, gente. Junta toda a sua família, seus filhos, seus sobrinhos e venham aqui para o Parque Municipal de Itajubá conferir essa maravilha de festa que está aqui hoje. A TV Itajubá, a TV que pega no seu celular, o Papai Noel mandando um abraço, mandando um beijo para vocês. Se você que está acompanhando aí, é criança e quer fazer o seu pedido para o Papai Noel, não perde tempo não. Deixe aí nos comentários o seu pedido para o Papai Noel que a gente vai falar para ele. Ou se você preferir, você também pode estar vindo aqui. A TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Será que o Papai Noel trouxe algum presente para essas crianças? A TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. De fato, foi uma entrada triunfal que o Papai Noel fez. O Papai Noel, a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Vocês estão conferindo aqui as imagens. O Papai Noel está indo para a casa, para a casa dele. O Papai Noel, a TV Itajubá, 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 a TV Itajubá. A TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Vocês que estão nos acompanhando, não deixem de curtir a nossa página. Para vocês ficarem por dentro de todos os eventos que acontecem aqui em Itajubá. Os principais eventos que acontecem aqui em Itajubá e região. Vocês estão vendo a quantidade de gente que está muito bacana. Nem a chuva inibiu o pessoal de vir aqui para estar prestigiando a chegada do Papai Noel. Tem muita gente aqui. O pessoal já está se organizando aqui em fila para estar chegando aqui ao Papai Noel. A TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Lembrando que a TV Itajubá tem um aplicativo na Play Store. Então, se vocês também quiserem estar acompanhando a TV Itajubá e os principais eventos de Itajubá e região, vocês podem estar baixando o nosso aplicativo e também curtindo a página da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. As crianças estão todas eufóricas, todas ansiosas para estar acolhendo, para serem recebidas pelo Papai Noel. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista filmar ali na janelinha. Tem as crianças aqui ansiosas para estar tirando foto com o bom velhinho. A TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Vocês estão vendo aí com exclusividade as imagens do Papai Noel aqui já na sua casa, depois de uma chegada triunfal de barco aqui no lago do Parque Municipal, que foi muito bonito mesmo a chegada dele. Então, agora ele está se preparando para receber as crianças com as suas cartinhas. E vamos acompanhando aí pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Vocês estão assistindo aqui o programa TV Itajubá Eventos. Boa noite, boa noite a todo web espectador da TV Itajubá. Vamos chegar para cá? Vamos, vamos sim. Prefeito, o que o senhor achou da recepção do pessoal? Nem a chuva comprometeu esse espetáculo que foi a chegada do Papai Noel aqui no Parque Municipal. Foi algo que a gente pede para Deus iluminar. Foi o momento mais emocionante dos sete anos que eu tenho de governo aí. Eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Chega para cá, Cristian. Eu e meu amigo, irmão e companheiro, Cristian, viu? Ao secretário de Saúde, chega aqui também, o Nilo que está ajudando muito. Essa equipe nossa da Prefeitura tem proporcionado alegrias que... Todos os dias que eu durmo, eu agradeço a Deus. A chegada do Papai Noel com chuva, com milhares de pessoas aqui, com crianças, sendo ovacionado o Papai Noel, num lago que não existia, com uma festa de fogos, de coloridos, com tudo iluminado. É um momento ímpar. Nós estamos vivendo aqui. Eu vou falar uma coisa para você, Aline. Eu, quando fui candidato a prefeito, eu falei que nós tínhamos que copiar o que existe de bom no Brasil e no mundo afora, para guardar as proporções e trazer para Itajubá. O que eu vi na Disneyland, no parque, chama Epcot Center, é o que nós conseguimos realizar hoje no parque. Então, o que vocês viram aqui é coisa de Disney, coisas que não existem em outros lugares do mundo. E o povo Itajubá pode desfrutar disso. Eu não vejo uma pessoa que não esteja com um sorriso no rosto aqui. E com a alegria do Papai Noel recebendo as crianças. Vocês podem filmar ali, bebê, crianças, jovens. Olha o meu amigão aqui na cadeira aqui. Tudo bom, meu amigão? Aí, olha. Não tem preço que pague isso. A vocês, webespectadores, estão agora. Põe a mão no coração, faça uma reflexão e olhem para mim, prefeito, vice-prefeito, assim, está valendo a pena. Nós estamos ajudando a mudar Itajubá. E repito, só não vê quem não quer. Está certo? Obrigada, prefeito. O Christian, fala um pouquinho aqui com a gente. E para você, qual é a sensação de ver toda essa receptividade do povo itajubense para essa festa maravilhosa que vocês proporcionaram para nós? Vocês acabaram de pegar uma cena ali, de uma criança, numa cadeira de rodas, sendo beijada pelo Papai Noel. Reforçando a fala do nosso prefeito, há alguns anos atrás, isso aqui na cidade era impensável. Nós não tínhamos um lago, nós não tínhamos um parque, nós não tínhamos um teatro, nós não tínhamos um cinema. É uma coisa assim que dá para... A gente vai ficar falando aqui a noite inteira do que a gente não tinha, mas hoje, graças a Deus, não é isso que a gente faz. A gente não lamenta o que Itajubá um dia não teve, a gente pensa daqui para frente. E vê uma chegada de Papai Noel como essa, com a queima de fogos, chegando pelo lago, dentro de um barco, com a cascata de fogos. Qual pai de família, qual mãe de família que não se emociona? Então eu faço minhas as palavras do nosso prefeito Rodrigo Rieira, que realmente o que está sendo trazido para Itajubá é o que tem de melhor no Brasil e no mundo. Isso aqui é uma cena que ele já viu nos Estados Unidos e a gente conseguiu trazer para cá. A gente não pode deixar de destacar, né? Tudo isso está sendo possível, primeiro, porque o Itajubense acreditou. Ele votou em nós lá atrás, nos dando o direito de administrar a cidade. E eu fico muito feliz de fazer parte e de retribuir essa confiança do Itajubense. E todo esse trabalho, né, em todas as áreas, seja na saúde, na educação, no lazer, no turismo, no meio ambiente, na segurança, na Secretaria de Obras. Tudo o que está acontecendo hoje realmente é feito com muito carinho, com muito zelo. E quem esteve aqui nessa noite pode concretizar e levar isso para o resto de suas vidas. Está aqui ao meu lado o nosso Secretário de Saúde, Nilo Baracho, que também vai poder falar um pouquinho para você que está acompanhando aí na TV Itajubá, um pouquinho dessa festa que também fez parte. Chegando também lá o Teixeirinha, nosso Secretário de Obras, junto com o Massu de Nassar, Secretário de Cultura e Turismo, que também está aí. A gente agradece à TV Itajubá por estar sempre cobrindo todos os eventos realizados pela Prefeitura de Itajubá. Nós agradecemos. E agora vamos falar com o Nilo. Boa noite, Nilo. Para você, qual que está sendo a sensação de estar aproveitando e usufruindo de toda essa beleza dessa festa aqui no Lago, no Parque Municipal? Boa noite a todos os web-espectadores da TV Itajubá. É uma sensação que o Rodrigo e o Cristian sumarizaram bem, né? A gente nunca teve essa experiência, a gente nunca pôde ter. E através dessa administração, com esse Lago, toda essa estrutura e principalmente com a visão desses nossos gestores, a gente tem esse ambiente maravilhoso que eu uso dizer que é um hospital a céu aberto. Isso sim é promoção de saúde, porque aqui no Lago, como o Rodrigo falou, a gente não vê ninguém triste. Todo mundo com sorriso no rosto, ainda mais depois de uma exibição dessa maravilhosa, né? Essa chegada triunfal do Papai Noel. E dizer que esse é o ambiente para muitas coisas. Nós estamos aqui, a saúde está aqui desde cedo. Começamos com uma corrida do professor Telmo, dos alunos da rede estadual. Logo em seguida, tivemos corrida da saúde e da caminhada 200. E a saúde prestando um excelente serviço, com aferição de pressão, com toda a prevenção. Então a gente fica muito feliz. E fomos coroados ao final dessa tarde, começo de noite, com a chegada do Papai Noel. Então eu espero que essa chegada simbolize um Natal de muita luz e um 2020, que vai ser um ano muito importante para nós, brasileiros, para nós itajubenses, que essa chegada do Papai Noel traga essa energia, essa luz, essa sabedoria que tanto a gente vai precisar. Chegada triunfal. Então, se a chegada do Papai Noel já foi essa maravilha, imagina só o que a administração da prefeitura está preparando para vocês ao longo de todos esses eventos festivos de Natal. Fiquem aí com as outras programações da TV Itajubá. Nós estamos encerrando mais um programa TV Itajubá Eventos, diretamente do Parque Municipal Aline Cristina, pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Fiquem aí com as outras programações da TV Itajubá, a TV Itajubá, a TV Itajubá, a TV Itajubá.